Olha, Sônia Abrão, ontem à noite tive uma conversa franca com a Nicole Baus, viu, que tá atravessando aí essa situação bem complicada, término de casamento, três anos de casamento e oito anos ao total aí do relacionamento. Ela fez questão de frisar isso pra mim, né, que tá saindo três anos, três anos, não, fala que é oito, porque a gente se conhece há muito tempo, realmente ela tá arrasada, viu, Sônia, lógico, não é novidade nenhuma, ela tá muito triste e a percepção que eu tenho do teor da conversa que eu tive com ela, né, se eu tiver errado, ela tem meu WhatsApp aqui, ela me corrija e eu comunico aqui no ar. Mas ela dizendo pra mim, ela relatando tudo pra mim, Sônia, parecia que ela tava casada com uma pessoa que ela não conhecia. Essa é a impressão que eu tive. É que as pessoas mudam, né? Em oito anos deu pra passar por muita transformação mesmo. É, Sônia, até porque a gente viu aí, a casa tá caindo, né, quando a casa cai ela desmorona, a gente tá vendo aí que o Marcelo Bimbi pode estar envolvendo em uma suposta traição, com uma digital influencer, né, chamada Marília Gabriela, inclusive essa Marília Gabriela já tá sendo aí bombardeada nas redes sociais, mas a Nicole me relatou que teve acesso também a outras conversas bem estranhas e que não condizem em nada com o comportamento correto de um homem casado, absolutamente. Então outras supostas traições podem acontecer aí, podem vir à tona nos próximos dias. E acompanhando aqui ao A Tarde é Sua, quando vocês repercutiram o término do casamento, eu vi até o Tiago Rocha, que é padrinho de casamento aí, da Nicole e do Marcelo, dizendo, ó, tô triste, mandei mensagem pros dois, né, tá tudo certo. Mas isso não quer dizer que é um ponto final, é um ponto definitivo. Quem sabe lá pra frente eles consigam se acertar e tal. Eu perguntei isso pra Nicole. Espero que seja realmente o livramento que ela tá dizendo que é. Porque pelas coisas que a gente sabe nos bastidores, meu, é um marido pra você jogar fora e não querer nunca mais outro igual, né? Eu acho mais... E ela respondeu pra mim, viu, Sônia? Hã? Ela respondeu pra mim sobre essa questão. Ah, pode ser, ah, tá de cabeça quente. Pode ser. Pode ser cabeça quente ou não, mas ela disse com todas as letras que não existe possibilidade alguma de retomar essa relação com o Marcelo Bimbi. Ela tá revoltada, bloqueou ele de WhatsApp, Instagram, Facebook. Bloqueia da vida, bloqueia da vida. Que isso? Segundo ela, tá bloqueado, Sônia. Não tem volta. E o que a deixa, assim, muito mais magoada, né, que tá machucando de verdade, é o fato também que ela tem uma relação de amor, né, uma relação de muita proximidade com a ex-sogra dela, a mãe do Marcelo Bimbi. Então, realmente, é... Mas a gente troca de marido, de família nunca. A família continua valendo. Ah, com toda certeza, Sônia. E ela tá absorvendo, né, tá quietinha lá, absorvendo tudo que tá saindo na mídia, tudo que tá vindo à tona pra ela agora, todas aí as supostas traições. E só pra deixar claro, a gente também entrou em contato com o Marcelo Bimbi, mandei mensagem no WhatsApp dele, mas não obtive resposta. Ela disse, Sônia, que não vai se pronunciar até o momento, que quem tem que se explicar a ele, ela não fez nada de errado. Quem tem que se explicar a ele? E ela tá coberta de razão. Ainda bem, ainda bem, porque do jeito que são as histórias, por ela sempre ser essa mulher exuberante, enfim, era bem capaz daqui a um tempo tudo virar em torno dela, em cima dela, né? Como sempre acaba acontecendo, né? Enverter a história, realmente, né? A gente tava comentando isso aqui, não sei se foi essa semana, semana passada, inclusive com o Tiago, que fica numa situação muito sensível, né? Porque ele é padrinho, esteve lá, viveu junto com eles, todo esse sonho de amor, tava lá no casamento, essa coisa toda. E a gente ainda terminou falando que apostava numa reconciliação. E aí, quando as coisas começaram a vir à tona, e muitas delas a gente não tem como falar aqui com vocês, aí desmanchou essa ilusão, na verdade. Aí a Nicole tá coberta de razão, o Bimby acho que não apareceu ainda de vergonha, né? Mas vamos ver se ele tem coragem de pelo menos conversar com o público que ele tem também, e que sempre acompanhou aí o casal. Mas no caso dele, acho que vai demorar mais um pouco. A terceira pessoa... Eles estão há 20 dias, viu, Sônia? Sem se ver. Sem se ver, sem se falar. Ela tinha dito, ele foi pro Acre, não voltou, né? E as coisas tomaram, infelizmente, esse rumo muito delicado, e é uma situação muito chata.